Vem dançar Porque vamos dançar, dançar, dançar E ninguém pode nos parar, parar, parar Pois nessa noite nós vamos voltar pra quebrar Eu quero ver você na pista já Nós vamos avalar Eu quero ver você voltar pra quebrar Vem vamos dançar Porque essa noite é nossa, essa noite é nossa A noite é nossa, a noite é nossa A noite é nossa, ninguém vai nos parar Logra a internet e a web vem pra noite Tem que ir offline, pois a night tá online Chega de papo de net, pois na noite é tete a tete Chega de papo de net Porque vamos dançar, dançar, dançar E ninguém pode nos parar, parar, parar Pois nessa noite nós vamos voltar pra quebrar Eu quero ver você na pista já Nós vamos avalar Eu quero ver você voltar pra quebrar Vem vamos dançar Porque essa noite é nossa, essa noite é nossa A noite é nossa, a noite é nossa A noite é nossa, ninguém vai nos parar Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo Tchau